Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives e na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentar, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos a Kami! Oi, Roblox, eu sou a Roblox e Kami. Roblox, no vídeo de hoje estamos aqui no jogo que a gente vai comprar patinhos e nossos patinhos vão fazer pizza para a gente. Oh my God! Dá oi, gente! Oi! Olha aqui, a minha base, ela já é essa verdinha muito bonitinha. Então já vou entrar aqui e vou comprar a primeira coisa, que é o drop de pizza de tomate. Olha o meu patinho, olha que bonitinho, gente! Já me dropou com a pizza. Gira a roleta. Tá, vou girar aqui a roleta, vou girar. E girei. Vamos ver o que eu vou ganhar. E... O que é isso, cake? Ah tá, 5 minutos de alto céu. Aí Kami, você pegou a pizza, aqui você pega o dinheiro, ó. Onde? Ah, aqui, tá. Eu tô com... Onde que aparece? Ah, 23. Agora eu já posso comprar o próximo. Olha que bonitinho os meus patinhos, gente! Amei! Ok, então. Tem que me dropar lá? Tem. Não, não tem, Kaique. É muito pequeno. Tá, então vamos lá pra baixo de vocês, né, que vocês têm que fazer. Eu quero ver depois quem é o mais evoluído. Gente, lembrando que esse jogo aqui, ele está em fase de teste. Ele acabou de lançar, assim, não acabou de lançar. Eles lançaram, abriram o jogo pra poder fazer um teste. Então, ele vai fechar depois, vai abrir depois de um tempo. E tudo que a gente fazer, a gente vai perder. Porque é só um teste, né, infelizmente. Mas é a vida. Ah, Neko, olha. Meu Deus, eu já tenho 83. Que lacre. Meu Deus, meu Deus. Quantos patinhos vocês têm? Eu tenho um. Eu tenho cinco. Ah, eu tenho cinco. Amei. Olha, dá pra pegar uma recompensa. Olha, eu já tenho pizza de tomate e tenho pizza de morango. Eu não sei, é rosa. Morango? É o que, Kaique? Você sabe? É rosa o recheio. Eu não sei o que é. Eu nunca vi. Chiclete, pizza de chiclete. Pizza de coelho. Meu Deus. Você pode comer gizemas ou poções. Eu rodei já. Ah, tá. Eu consegui autossel, que ele fica vendendo automaticamente pra mim. É. Agora, eu... Eu comprei uma pizza de... Ah, tá. É pizza de leite, essa rosa. E a outra, agora eu comprei uma outra que é de queijo. Pizza de leite. E... Pizza de leite. Eu não lembro o código teste. Buy a upgrade. Vai dar uma gindim. Vai dar uma gindim. Vai dar uma gindim de... Ganhar alguma coisa. Já, já eu vou visitar a de vocês, tá? Porque eu quero ver como que vocês estão. Olha, quem é esse? O Natan, eu estou usando pelo mapa. Ai, ai, viu, Natan? Ah, é três de cada. Eu tenho três de tomate, três de leite. E agora, eu vou ter três de queijo. Meu Deus, eu estou ganhando dinheiro muito rápido. Que lá, criabei. Vamos lá. Agora, eu já consegui pizza de pepperoni. Olha que bonitinha, gente, as pizzas. Aqui também tem leaderboard, que você pode, tipo assim, ó, quem vendeu mais pizza. Quem deu mais rebirth, que você pode dar rebirth. Quem jogou por mais tempo. Esse aqui é quem tem mais pato, não sei. Total Quacks. E esse aqui é quem mais gastou dinheiro no jogo. Meu Deus do céu. Meu Deus, dois caras. Onde você está indo, Kaique? Vou fazer obis para eu ganhar bônus. Obis? Meu Deus. Eu quero obis. A ideia é ficar muito bonitinha esse negócio todo cheio. Eu quero muito ver. Ah, é no final. É tipo de um lado para o lado e o leaderboard. Bora lá. Olha, eu estou aqui na frente, da do Kaique. Ô, Kaique, vai cuidar das suas partes. Os partes estão aqui fazendo pizza. Está cheio de pizza aqui, você não pega? É porque eu estou fazendo obis. Pera aí. Meu Deus. Está cheio de pizza, assim, o Kaique não faz dinheiro. Pisa não faz. Olha, do Coil. O Asuna também, Coil. Já cheio de pizza para pegar. Ah, morre comigo. Eu vou lá ver, pera. Eu vou para o Hard, que eu sou dessas. Vamos ver. Vamos ver se é realmente Hard. Está bem soft. Ai, eu não sabia que ele desaparecia. Seu primeiro já é difícil imaginar esse aqui. Vamos ver. Ai. Isso aqui desaparece, eu não sabia. Ai. É fácil ou nada. E... Vamos ver se eu vou conseguir passar. O que ganha, Kaique? Bônus. Quem é tu? É... É coçãozinha. Passei, Kaique. Passei. Eu ganhei Auto Collect Quacks. Eu agora vou no médio, né? Porque eu quero bônus. Ai, gente. Uma boa estratégia. Caso você queira bônus aqui, ó. Vem aqui, cobertar os óculos. E as Game Pass desse ano que você pode comprar com gema. Ah, sério? Aham. Ai, meu Deus. Espera, eu estou passando. Estou passando, estou passando. Vou passar, vou passar. Passei o médio. Agora eu vou para o Easy. O Easy é o mais Easy. O Easy é Easy? Meu Deus, é muito Easy. Passei todos. Amei. Ok, agora eu vou voltar lá para a minha, né? Porque a gente tem que botar nas partes para fazer pizza. Ai, gente. Eu achei muito legal esse joguinho. A gente criou um joguinho recentemente que é o das vaquinhas. Que elas dão leite. É bem parecido. É verdade. Meu Deus, eu estou com muito din-din, gente. Eu estou com muito din-din. Espera. Vou comprar as coisas. Vou comprar o Upgrader 2. Vou comprar aqui. Ai, eu morri. Aqui. Eu vou botar para o meu bar. Olha o tanto de patinho que eu estou, gente. A próxima pizza minha vai ser de pimenta. Pista de pimenta. Socorro. Eu gosto de pimenta. Você gosta, coelho? Gosta nada. E tem várias coisas para comprar de Roblox também. AutoCell Pizzas. Tem mais para coletar tipo money automaticamente. Tem auto-rebirth. Não precisa ficar negociando. Negócio de pizza. Ai, aqui tem ranking também. Tá, vamos ver. Eu sou... Eu estou quase em Expert Chef. E vocês? Eu já vendi 420 pizzas. Já vendi 420 pizzas. Eu estou quase em Expert também. Eu também estou quase em Expert. Falta 20 pizzas para eu ficar em Expert. Meu Deus. O último é... É 40... Não, 40 milhões não. 4 milhões. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Unlimited Chef. 4,5 milhões de pizzas vendidas. Gente... Oh, virei Expert Chef e ganhei um emblema. Que lacre. Agora o próximo já é avançado. Que é depois de mil. Vamos aqui pegar mais. Estou ganhando bastante. Eu estou gostando. Olha o tanto de patinho que eu tenho já, gente. Ai, agora acabou meu negócio. Eu também pego uns códigos expandidos pelo mapa. O quê? Tem código expandido pelo mapa. Ah, é? Tem código cartaz. Eu quero pegar. Onde que tem código? Logo atrás aqui dos cartaz. Tá, eu vou. Eu estou indo aí. Espera. Aqui? E dá para pegar uns presentinhos. Cadê? Aqui. Como que... Como que coleta esse código? Ai, você vai lá em... Ai, achei. Espera. Virei Expert Chef. Top Global. Vou colocar. Top Global. Deixa eu ver. Ai, eu ganhei. Dois minutos de Auto Collect. Aê, gostei. Vamos lá. Auto Collect. Chama o Auto Collect. Auto Collect é bom, gente. Vou continuar aqui. Quanto de dinheiro vocês estão? Quero saber. 165. Pai, o que que é isso? Eu estou com 20k. Eu vou gastar agora. Eita, bebê. Tá, gente. Então, esse é o jogo. Você compra patinho. Seus patinhos vão fazer o pizza. Quando você completa a sua torre, você pode ter a Rebirth. E assim, em diante. O jogo está em fase de teste. Muito legal. E com certeza eu vou jogar quando ele abrir de novo. Bom, então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Beijinhos da Cami. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.